A Bellinzone é uma empresa italiana que nasceu há 85 anos na Itália. E hoje nós fazemos produção de produtos químicos, ou seja, nós vendemos solução para revestimentos, entre ceras, detergentes, impermeabilizantes e todo o tipo de remoção de mancha que os revestimentos precisam. A Bellinzone participa há mais de 20 anos do evento da Feira Revestir. E esse ano eu preciso dizer que eu estou impressionada com o nível de investimento que ela trouxe. Os estandes estão belíssimos e a gente aqui como empresa estamos muito orgulhosos em participar e estar trazendo soluções. Para quem? Para quem consome esse material. As empresas estão aqui vendendo seus revestimentos. E aí, o que essa casa que comprou esse material faz depois? A Bellinzone traz a solução e ensina como deve fazer para limpar, para manter e para remover possíveis patologias que venham a acontecer depois. Queria aproveitar também para contar para vocês que nós convidamos a Adriana Fern, a personal organizer muito bacana e que vem nos ajudando muito a entender melhor os desafios e as dificuldades da dona de casa. O que a gente precisa fazer para evoluir e ensiná-la a limpar melhor a sua casa? A Adriana é especialista em limpeza doméstica e ela vai estar aqui para dar uma função de dica para vocês. Vem conferir. Eu sou a Adriana Ferro, personal organizer e consultora da casa. E eu estou aqui na Revestir, no estande da Bellinzone, para falar com você a respeito de limpeza profissional no âmbito doméstico. E esse é o grande diferencial da Bellinzone, porque além dos produtos com altíssima qualidade, a marca ainda teve o cuidado de fazer embalagens pequenas, fáceis de usar, fáceis de guardar e fáceis de balancear. Eu queria aproveitar e contar para vocês uma novidade. Nós recebemos no nosso estande na Revestir, Humberto Selante, criador do conteúdo, dono diarista, especialista em treinar conteúdos para diaristas para facilitar e agregar valor no seu serviço. Conecta com a gente e venha conhecer. Olá, eu sou Humberto Selante, do Perfil Mundiarista, onde eu mostro dicas e técnicas de limpeza para a gente poder fazer uma limpeza com mais qualidade de vida e excelência. Que enquanto um prestador de serviço de limpeza residencial, esse é o nosso objetivo, entregar para os nossos clientes excelência, mas respeitando a nossa integridade física. Por isso que é bom ter bons parceiros aliados na nossa limpeza. A Belinzone é uma dessas parceiras, que traz produtos com alta tecnologia para a gente entregar a nossa excelência, mas também respeitar os nossos limites físicos. Fazendo uma limpeza mais prática, com menor esforço físico, sem abrir mão da excelência. Essa daqui é a linha madeira da Belinzone, pisos quentes, então laminados de madeira, vinílico, piso de madeira. Então aqui é a linha Uds da Belinzone. Desse lado aqui a gente tem a linha Corporente, que pega a linha de sujidades como gordura, calcário, cimento, entre outros tipos de sujidades para superfícies laváveis. Então aqui tem uma gama de produtos que vai nos ajudar bastante nessa desencrustação de sujidades e também renovação de superfícies. Então eu fico muito feliz de ter a Belinzone como uma parceira nas minhas limpezas. Eu queria aproveitar para convidar vocês a conhecer o nosso trabalho dentro das redes sociais. O nosso Instagram, Belinzone Brasil, a nossa TV Belinzone, o canal no YouTube, são dicas fantásticas para você, prestador de serviço, para você que quer saber como fazer para manter, fazer manutenção da sua residência. Entra lá, dá uma olhada que você vai gostar, tem muita novidade. Não improvise, use Belinzone.